Diário Web mostra para você os melhores momentos de Mirassol e Bragantino. Jogo realizado no estádio José Maria de Campos Maia e válido pela última rodada do Paulistão 2010. O Mirassol precisava vencer se quisesse permanecer na primeira divisão. Aos 16 minutos o lateral Bosco recebeu de Éder, chutou e Danilo Martins mandou para escanteio. Novamente Bosco, ele tabelou com o adversário, olha isso, daí arriscou de longe e assustou o goleiro do Bragantino. Ataque do Braga, Paulinho mandou uma bomba e René fez linda defesa. Aos 35, Pablo Escobar tentou abrir espaço e tocou para Lins, ele se livrou da marcação, bateu no canto e fez. É o primeiro do Mirassol, Lins chutou o rasteiro no canto para fazer Leão 1x0. Aí foi a vez do Lins fazer a jogada. Ele avançou, driblou e enfiou a bola para Pablo Escobar. Ele tocou na saída do goleiro e fez. 2x0 o Mirassol. No segundo tempo, com o resultado que precisava, o time da casa procurou se defender. E numa falha da zaga, Lins saiu na cara do gol e fez o terceiro. Ele novamente de frente com o goleiro. Mirassol, 3x0. Aí o jogo esfriou. Só nessa cobrança de falta, o Bragantino levou algum perigo ao gol de René. E o jogo acabou. Final, Mirassol 3, Bragantino 0. Com esse resultado, o Leão se mantém na elite do Campeonato Paulista. Teve torcedor que pagou até promessa depois do jogo. Jogadores e comissão técnica comemoraram a vitória e a permanência do clube na primeira divisão. Acabou bem. Acho que sofreu tudo o campeonato, sofreu muito. E nos últimos três jogos, acho que o time foi muito bem. E saiu dessa situação complicada na qual estava. Eu acredito que foi uma despedida boa, né? De ter feito a nossa obrigação dentro de casa e deixar o time na primeira divisão. Esse era o nosso compromisso. Principalmente na minha volta, eu tinha certeza que isso poderia acontecer, por isso voltei. Mas eu queria acreditar tudo isso a um grupo de profissionais que trabalharam. A uma diretoria séria e correta que foi junto com a gente até o final. Todos os clubes do interior de São Paulo, chamados clubes pequenos, pela mídia, conseguindo manter na divisão já é uma grande conquista. e felizmente nós vamos continuar mais um ano na primeira divisão do futebol paulista. Futebol, no Diário Web. Você por dentro de tudo o que acontece em tempo real.